E hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024, metade da semana já foi e tá começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Por aqui você sabe, a gente se reúne tudo e durante a próxima uma hora coloca em pauta assuntos fundamentais para discutir o futuro do país, o mundo mais justo, com bem viver para todo mundo. A gente fala sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura, além de debater também tudo que envolve política, economia, mundo do trabalho, assuntos mais complicados, mas que fazem parte também dos debates aqui no nosso programa. Meu nome é Lucas Weber e eu te convido então para saber os destaques da programação de hoje. A vida e obra de Chico Buarque de Holanda, artista completa 80 anos hoje e vamos celebrar esse, que colocou muito caldo no feijão da música popular brasileira. Cientista política diz que Lula teve reação lenta e desperdiçou o momento de chamar a atenção internacional sob PL da gravidez infantil. Marca do MST participa da maior feira de alimentos naturais da América Latina. São João, diversidade e luta popular. Pesquisador defende que festejos juninos devem ser considerados patrimônios culturais do país. E se liga que o prazo de pagamento da taxa do Enem termina nesta quarta-feira. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Bora abrir os trabalhos então falando sobre comida boa e saudável. Mas não é qualquer alimento não. É um que carrega justiça histórica e social também. Pois é, como você sabe, é disso que o Brasil precisa. A gente vai acompanhar agora a participação da marca Terra Conquistada, que é do MST, em uma feira de alimentos. O evento é nada menos que a maior feira de comida natural da América Latina. Ele foi realizado em São Paulo e reuniu cerca de 760 expositores. Vamos conferir na reportagem do Brasil de Fatos. Mel, castanha, pasta de caju, farinha e fécula de mandioca, entre outras delícias. Tudo orgânico e produzido pelas mãos das cooperadas e cooperados das áreas de reforma agrária do Ceará. Deu muito o que falar a presença dos produtos da Terra Conquistada, a marca do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, o MST, na edição de número 18 da Naturaltech, uma das maiores feiras de produtos naturais do mundo, que foi realizada em São Paulo, no AIMB, entre os dias 12 e 15 de junho. O evento reuniu, nessa edição, mais de 760 expositores, profissionais da área, varejistas, produtores, compradores, autoridades do mundo orgânico, fornecedores, distribuidores, donos de negócios alimentícios e do ramo da saúde, além, é claro, do consumidor final. Florença Moreira, da Coordenação de Comercialização dos Produtos da Reforma Agrária, no Ceará, falou com a reportagem do Brasil de Fatos sobre a importância da feira e da grande variedade de participantes e produtos. Nessa 18ª Naturaltech, tem participado a Copal, que é a cooperativa Luiz Carlos, que fica em Chorozinho, com os produtos da castanha, diversos tamanhos e sabores. E o grande lançamento, que tem sido sucesso nessa 18ª Naturaltech, tem sido a pasta de castanha, em que a nossa produção, a nossa pasta, ela tem apresentado um diferencial dos outros apresentados nesse evento, por ser um produto 100% castanha. Produto natural, certificado como orgânico, e também a paçoquinha de castanha, que essa tem sido uma grande inovação, um sucesso na feira, já que no mercado só existe a paçoquinha de amendoim. Uma outra cooperativa da Terra Conquistada, que está participando do evento, é a Copera Mel, com mel em diversos tamanhos, de bisnaga, e também um produto diferente, também, que não existe nesse evento, que é o mel orgânico, certificado também pelo Ministério da Agricultura. E estamos também com a Copra Norte, apresentando as suas farinhas, branca e amarela, e a fécula de imão de oca. E também a Copra Norte está trazendo, lançado também para a feira, que é a pasta de alho. A coordenadora do setor de comercialização dos produtos da reforma agrária também afirma que a expectativa em relação ao sucesso da feira se confirmou, e o aprendizado foi a maior conquista para os produtores que participaram do evento. Não só pelo que a gente tem apresentado, tem visto nas palestras, na forma, na apresentação das outras empresas, como tem sido sucesso a procura agora por produtos orgânicos e produtos naturais, como também a grande aceitação dos nossos produtos. E, o melhor de tudo, o aprendizado que essas agricultoras e agricultoras estão tendo em participar de um evento dessa magnitude. Para nós, tem sido, assim, um sucesso, tanto de venda, como também de troca de experiências, com outras cooperativas que também estão no mesmo stand, que hoje nós estamos no stand do governo do estado do Ceará, e estão participando dez cooperativas, entre elas, três da marca Terra Conquistada. Ainda de acordo com Florença Moreira, a feira serviu como uma oportunidade para grandes negócios futuros, o que pode ajudar a garantir a sustentabilidade financeira dos pequenos produtores nos próximos anos. Os processos de diálogo com os grandes compradores que têm lojas de produtos naturais, lojas de produtos orgânicos e que têm se interessado. Nós temos também tido grandes visitantes nossos que já são clientes nossos aqui de São Paulo, como Instituto Chão, Raízes do Campo, Instituto Feira Livre. Foi também um momento importante na feira, como também um momento de a gente se aproximar mais de nossos clientes, já que a gente só se comunica mais por telefone, por e-mail. Temos também que ter a oportunidade de visitar esses espaços e ver como estão apresentando os nossos produtos nas prateleiras e a aceitação também dos nossos produtos. E de olho no que essa rede de contatos pode proporcionar, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará levou para a Naturaltech um estande com alimentos produzidos por dez cooperativas do Estado, entre elas as já citadas por Florença, como a Copera Mel, Copalque e a Copra Norte, produtoras da marca Terra Conquistada que integraram a comitiva. A Cooperativa Regional dos Trabalhadores Apícolas, assentados e assentadas da Reforma Agrária, a Copera Mel, também marcou presença na Naturaltech. Quando o consumidor pega um produto na prateleira do supermercado, em geral, não tem acesso a como o alimento foi produzido. No entanto, tem crescido no mundo um movimento de pessoas que valorizam essa informação, principalmente diante da popularização de doenças causadas por alimentos ultraprocessados, onde o valor nutricional é baixo e se observa uma grande concentração de aditivos químicos. No Brasil, quase 46% da população consome alimentos orgânicos, segundo pesquisa da Associação de Promoção dos Orgânicos, a Organis. E o Nordeste apresentou aumento mais significativo no consumo de orgânicos no país, de 32% em 2021 para 45% em 2023. Em segundo lugar, o Centro-Oeste aparece com 42% na pesquisa atual, contra 39% na anterior, seguido pelo Sudeste, registrando aumento de 26% para 30%. A região norte teve aumento de 1% entre as pesquisas de 2021, com 15%, passando para 16% em 2023. O Sul manteve os 39% nas duas edições da pesquisa. Para o MST, além do debate sobre a alimentação saudável, é preciso ampliar a discussão sobre a produção a partir do trabalho justo, aquele que dinamiza os comércios locais e distribui renda. Para isso, o movimento tem investido na promoção da comercialização dos produtos de assentados e assentadas da reforma agrária, que carregam a mensagem da luta pela terra por onde são consumidos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Ceará, Locução, Douglas Matos. Bora lembrar também que essa matéria está disponível em texto e você pode conferir lá no brasildefatoce.com.br ou também vai no nosso site brasildefato.com.br que ela está te esperando para ser lida. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E agora tem aquele recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua iniciativa comunitária, regional, na sua rádio educativa? Enfim, vai ser uma alegria demais saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias colocam o Bem Viver para repercutir de norte a sul, leste a oeste do país. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte. Vá em radiobrasildefato.com.br e você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o caminho, tutorial para você receber todos os dias o nosso programa, a edição fresquinha para colocar aí para tocar na sua rádio. Aqui no Bem Viver, a gente permanece acompanhando a situação da população atingida pelo crime da Brasquinha em Maceió. Na reportagem que a gente vai ouvir agora, vamos destacar a situação da Igreja Batista do Pinheiro. Ela é patrimônio material e imaterial de Alagoas e luta para voltar ao bairro de origem. O local pode ainda virar posse da mineradora. O espaço religioso foi um dos últimos a ser desocupado em dezembro de 2023 e hoje é símbolo da resistência. Vamos conferir na reportagem. A Igreja Batista do Pinheiro foi um dos últimos imóveis desocupados dentro dos cinco bairros destruídos pela Brasquinha em Maceió. Ela resistia na rua Miguel Palmeira até a chegada da Defesa Civil para desocupar o imóvel durante um culto em 4 de dezembro de 2023. O pastor Wellington Santos dá um panorama dos impactos do crime para os espaços de religiosidade em Maceió. Mais de 30 espaços religiosos formais foram destruídos. Foram destruídos. Do terreiro à messiânica, a católicos, pentecostais, a essas igrejas independentes, fragmentadas, subversivas que ninguém consegue controlar porque elas surgem, somem, voltam. Uma devastação. O crime da Brasquinha rasga o tecido relacional. E aí quando a Igreja Batista do Pinheiro luta para continuar no território, porque esse é o único espaço religioso que não pertence à Brasquinha. Símbolo da resistência contra a mineração na capital alagoana, a casa liderada pelo pastor Wellington Santos esteve na lista das 23 interdições feitas pela Defesa Civil após o colapso da mina 18 da mineradora. Carlos Eduardo relembra do dia da desocupação. Chegou num dia de domingo, como o dia de hoje, num culto, e disse, ó, vocês têm tal tempo para tirar tudo que possível e para fechar a igreja. E foi nesse terror que toda a igreja saiu e ficou sem saber naquele momento o que fazer. Carlos Eduardo conheceu a Igreja do Pinheiro com 8 anos e aos 29 já viveu muita coisa por lá. Acompanhando a reportagem, ele voltou pela primeira vez a uma das casas do bairro que ele mesmo ajudou a esvaziar. O imóvel vizinho ao espaço religioso ainda aguarda entre ruínas e goteiras pequenas marcas da fé dos seus antigos moradores. A gente está no meio de ruínas, mas é o contrário de Torá. Estamos no meio de uma ruína aqui de uma casa, mas aqui do lado tem vida e do outro não tem. Então tem toda essa pergunta. Como um lado pode estar com risco de afundar e o outro não? Após a interdição do espaço, os membros da Igreja do Pinheiro se mobilizaram para reverter a ordem judicial que os impede de voltar ao imóvel. O processo segue parado, sem resolução. A comissão jurídica da igreja contesta o mapa de risco elaborado pela Defesa Civil que colocou o imóvel em área de desocupação. O pastor chama atenção para a proximidade da igreja com imóveis que não estão no mapa de risco. A 50 metros em linha reta aqui da igreja tem uma creche do Estado funcionando todos os dias da semana aqui. Aqui em linha reta a 80 metros tem uma quadra e toda noite a galera joga a bola. Carlos Eduardo é numero que já saiu de explicação técnica sobre a situação da igreja. Já fizeram vários laudos junto com alguns professores aqui do Estado também, mostra que não tem um risco de afundar, visto que o afundamento que ela teria em um ano seria de, se eu não estou enganado, de 0,7 milímetros por ano. Então, não ia trazer o risco para a igreja, visto que engenheiros da própria igreja já fizeram laudos para a igreja dizendo que não tem risco de afundar. Hoje, os encontros são realizados em uma casa alugada a 500 metros da igreja interditada. O imóvel de dois andares também fica no bairro do Pinheiro, mas em uma região que não está em risco segundo a Defesa Civil. E na Jara dos Santos, além de frequentadora, trabalhava na igreja do Pinheiro e perdeu o emprego após a desocupação do imóvel. Para piorar, também perdeu a casa. Ela e a família moravam há 42 anos no tradicional bairro do Mutange e precisaram sair às pressas da moradia. O esforço hoje é grande para conseguir frequentar os cultos. Da minha casa para a igreja, não a casa aqui, a igreja Batista era cinco minutos da minha casa para a igreja, entendeu? E agora não, agora tenho que deslocar do tabuleiro até aqui, entendeu? E perdi meu pai, meu pai tinha problemas de mal de parte, isso já ficou, aí foi, se agravou. O meu pai, ele, em 2022, ele começou a ter depressão e não querer se alimentar, isso afetou não só ele, como a família em si. Já a Ana Lindalva nasceu e cresceu no Pinheiro e hoje também mora longe da casa onde a família criou raízes, agora em ruínas. A minha história da minha casa, eu morava em uma casa de herdeiros, da minha avó, então a história da minha avó, a história da minha mãe, ela ficou na memória, fisicamente a gente não tem mais aquele espaço. Quando a gente foi expulso do bairro, a nossa realidade não permitia que a gente alugasse uma casa próximo à igreja, por conta dos valores dos aluguéis que subiram, então a questão financeira foi totalmente prejudicada, mesmo a Braskem pagando o auxílio aluguel, a realidade da gente não permitia que a gente ficasse próximo do bairro. Até 2018, quando a movimentação do solo começou a surgir, o Pinheiro possuía padrão de renda mais alto em relação a outros bairros removidos. O bairro se verticalizava com novos empreendimentos imobiliários. Por isso, o pastor Wellington afirma que a luta para permanecer também é contra um crime imobiliário. O acordo assinado em 2019 pela Braskem, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União estabelece que a mineradora viridona da área dos imóveis que indenizar. Desde 2018, foram mais de 14 mil imóveis que passaram para o controle da petroquímica. A gente não está lutando por culto, a gente está lutando para que esse espaço seja um espaço de denúncia e de resistência e de disputa da memória e do território, porque esse espaço não pertence a Braskem e o terreno aqui de frente que nós temos uma horta agroecológica. Todo o resto pertence a Braskem. De Maceió, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas e Afonso Bezerra. A gente aproveita para compartilhar que essa série especial de reportagens sobre a situação da população atingida pelo crime da Braskem pode ser conferida em outros formatos. Em texto, basta acessar brasildefato.com.br e em vídeo, você pode ir no canal do YouTube do Brasil de Fato. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima do Hemocentro do Ceará tem um recado para você. As ações de sangue devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas! Dois Sangue, Uma Parceria Rádio Senado O assunto agora é o desdobramento e análises sobre o chamado Projeto da Lei da Gravidez Infantil. A proposta equipara o aborto ao crime de homicídio, mesmo em situações previstas na legislação atual. O termo utilizado é uma referência ao fato de crianças vítimas de estupro demorarem mais a perceber uma possível gravidez e, por isso, elas precisariam recorrer ao aborto em um estágio mais avançado da gestação. A autoria desse projeto é do deputado Sosinis Cavalcante do PL do Rio e provocou diversas reações nos últimos dias. Foram várias manifestações contrárias de parlamentares, movimentos e coletivos que lutam pelo direito das mulheres. Tudo isso além de protestos de rua contra o projeto antiaborto. O PL é tido como um teste do Congresso ao presidente Lula. O próprio autor do projeto, o parlamentar, afirmou que a proposta tinha esse objetivo. Ele teria dito que está disposto a retirar o chamado projeto do Legislativo se o pessoal recuar em outra ação. A sigla move uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre assistolia fetal, conforme divulgou a coluna de Raquel Landim do UOL. O procedimento da assistolia fetal é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para interromper a gravidez após as 22 semanas de gestação. O método consiste numa injeção que faz parar os batimentos cardíacos do feto. Sobre esse cenário, o Programa Central do Brasil conversou com a cientista política Maíra Goulart. Ela avaliou como a proposta fica diante dessa disputa entre poderes e nos diferentes espectros políticos. Eu acho que mesmo diante do caráter absurdo desse B.L., ele pode ter um efeito positivo para a correlação de forças que a gente vive atualmente no país e no mundo. Entre um campo progressista que compõe forças de diferentes espectros ideológicos, que vai da esquerda até mesmo alguns elementos da direita, mas que se define pela defesa da democracia e do Estado democrático de direito, em um campo reacionário que defende em torno da sociedade e seus modos patriarcais e entra em contradição com a própria ideia de direito civis. Daí, o que erroneamente a gente chama de pauta de costumes, quando na verdade é uma pauta retroativa no tocante à ideia de direito civis, que é um dos pilares basilares do Estado democrático de direito. E por que eu digo que há algo de positivo nessa conjuntura? porque as reações de diferentes personalidades, mas também da sociedade civil de modo geral acerca desse projeto podem indicar que essa reação conservadora, que está sendo muito localizada por lideranças religiosas e não religiosas, ela encontra limites, não nas elites, não nas lideranças, mas na base, nos fiéis, nas pessoas e que estão apresentando os esgotamentos, os limites, a ideia de reação doura. Maíra Goulart também comentou a reação popular e das pessoas influenciadoras no tema. pode ter sido precipitada nessa reação a partir de lideranças, por exemplo, no caso da Luana Piovani, que não atuou apenas nessa dimensão da PL do estupro, mas já tinha sido porta-voz desses limites, desses esgotamentos do projeto de reação conservadora, no caso da PL, que também foi um evento recente, no qual essa investida contra os direitos civis, contra o direito de ir e vir, no caso da PL das praias, da PEC das praias, e a reação da Luana Piovani e de outras lideranças, lideranças não, influencers, pessoas que são formadoras de opinião nessa nova dinâmica das redes, elas são sim bons termômetros e bons catalisadores dessa opinião pública que está reagindo à escalada conservadora. A apresentadora do Programa Central do Brasil, Luana Ibelli, perguntou a Mayra Goulart se a proposta do PL do aborto seria uma jogada da extrema-direita para influenciar as eleições municipais esse ano. Eu não tenho sombra de dúvidas que vai ser sim algo ventilado no cenário das eleições municipais. Na entrevista, Luana Ibelli pediu uma avaliação sobre a postura do presidente Lula. Ela lembrou que o petista demorou dias para se pronunciar e afirmou que o PL é uma insanidade, ao mesmo tempo que voltou a anunciar que pessoalmente seria contrário. Eu corroboro muito aquilo que você bem mencionou no próprio tema. Foi retardada, foi muito lenta a reação do presidente. E quando se manifestou sobre o tema, ainda disse que o Estado no exterior não estava acompanhando. Esse processo deveria estar sendo acompanhado muito de perto por ele, que é o presidente do país. E mais do que isso, chamar a atenção internacionalmente e que ela não pode ser combatida apenas nacionalmente. O que acontece lá fora tem impacto de aqui no Brasil e vice-versa. E o Lula é uma liderança global. Ele conta com muito prestígio internacional e um movimento incisivo dele em defesa das mulheres, contra a reação conservadora, em prol dos direitos civis, poderia ter impacto inclusive naquele que é o processo político mais importante desse ano, que é a possível eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Então eu acredito que Lula não pode mais perder a oportunidade de atuar no plano internacional como o que ele é. Uma liderança global do campo progressista. E ele precisa falar em nome da democracia, porque é ela que está sendo ameaçada por essa escala, essa escalada conservadora no Brasil e no mundo. Bom, a entrevista completa feita pela apresentadora Luana Ibelli do Central do Brasil está disponível no YouTube do Brasil de fato. Agora um recadinho importante para quem se inscreveu no Enem. Hoje é o último dia para pagamento da taxa de inscrição. O prazo para colocar o seu nomezinho para participar da prova acabou na sexta-feira passada, dia 14. Mas quem se inscreveu ainda não pagou, olha, tem que ficar de olho. Os candidatos e candidatas que ainda precisam pagar devem acessar a página do participante para a emissão do boleto. O documento é emitido pelo Banco do Brasil e a taxa custa R$ 85 e ela deve ser paga na rede bancária. São aceitas diferentes formas de transferência, por exemplo, o Pix, cartão de crédito, débito em conta, corrente ou em conta poupança a depender do banco. No caso do pagamento por Pix, é preciso usar o QR Code que está disponível no próprio boleto. Lembrando que candidatos e candidatas do Rio Grande do Sul tiveram isenção da taxa em inscrição, portanto, estão livres desse prazo, isso tudo por conta das enchentes que atingem o Estado. E o mês de junho? Sempre chega trazendo os tradicionais festejos de São João. Eles são uma das principais manifestações culturais que juntam as muitas relações do Brasil no tempo e no espaço. Mas, por outro lado, cabe uma pergunta. quais os investimentos e incentivos que o poder público disponibiliza para a realização desses festejos? Pois é, ou ainda, qual a importância do São João para a cultura do país? Para responder essas e outras perguntas, o Brasil de Fato Ceará conversou com a Terlane Martins. Ele é professor do IFC, pesquisador e historiador do patrimônio cultural, além de agente do movimento junino. Para início da conversa, o apresentador Francisco Barbosa lembrou que o Senado vai analisar o projeto que reconhece as quadrilhas de festas juninas como manifestações da cultura nacional e patrimônio imaterial do Brasil. A Terlane Martins comentou sobre isso. Patrimônio cultural é o meu campo de estudo, então eu fico muito à vontade para falar sobre isso. Não temos dúvida nenhuma que o São João no Brasil é um patrimônio cultural porque ele faz parte da nossa identidade. Dificilmente qualquer brasileiro brasileira nunca deixou de dançar uma quadrilha mesmo que ali na escola. Todos nós nos alimentamos nesse período de tudo que essa cultura alimentar do São João fornece na base do milho, na base da mandioca, é muito comum. Então está diretamente relacionada conosco. Tem um traço afetivo, uma memória afetiva em todos nós. Nós sabemos que o processo de patrimonialização, tornar uma festa patrimônio, ela tem o seu regramento. E aí quero pontuar isso. o Senado, assim como a Câmara dos Deputados, as Câmaras de Vereadores, porque a gente pode falar nos três âmbitos, municipal, estadual e federal, embora a gente esteja aqui pautando o Senado no âmbito federal, podem fazer processos de patrimonialização. Mas esses processos de patrimonialização, nós que somos do campo do patrimônio cultural, que estudamos, que vivenciamos isso, nós temos críticas, porque quase sempre quando o Legislativo faz uma declaração de patrimônio cultural, é apenas isso. Quando, pelo contrário, você segue o rito administrativo feito pelo Executivo, pelas Secretarias de Cultura, pelo Ministério da Cultura, no caso do âmbito federal, pelo IFAM, e no IFAM, hoje, nós temos pedido de registro das quadrilhas unidas como patrimônio cultural e material do Brasil. Esse processo é um processo que demanda pesquisa. Durante, mais ou menos, dois anos, você vai até os agentes, constrói com os agentes esse processo, porque o registro do patrimônio material demanda isso, a presença dos agentes, dos detentores. Quando o Senado faz, isso não acontece, todo esse protocolo. A outra questão é que a lei que declara patrimônio cultural no Legislativo, ela apenas dá o título. Ela não faz um plano de salvaguarda, ela não garante como aquele bem vai continuar existindo. Ela não garante melhores condições e qualidades para que aquele bem continue existindo. Quando o processo é feito no rito do Executivo, no Administrativo, e isso é desde o ano 2000, a partir do Decreto 3551, que é o decreto que estabelece o registro do patrimônio material, nós temos todo esse processo de estudo, de pesquisa e de plano de salvaguarda, onde o Estado de fato se compromete e vai trabalhar para salvaguardar esse bem. A Terlane também falou sobre o poder público e os incentivos ou investimentos para a realização dos festejos juninos no Estado do Ceará. No Estado do Ceará nós temos uma política bem longeva. No final dos anos 90 e 98, ainda não era uma política pública, mas foi idealizado pela Elisa Ginter, que era a época diretora do Cetragão do Mar, que estava surgindo também naquele momento, o Ceará Junino, que era um evento que contemplava vários festivais em várias cidades no território cearense. e com isso chegava a vários grupos de quadrilha. E você tinha uma grande mostra final no Dragão do Mar. Em 2003, durante a gestão da professora Cláudia Leitão como secretária de Cultura, esse evento, que era apenas um evento do Cetragão do Mar, se torna política pública. A partir de uma lei se estabelece o festejo Ceará Junino e de 2003 até hoje nós temos essa continuidade que só foi interrompida no período da pandemia, porque não tínhamos de fato como trazer as pessoas e juntar as pessoas, mas ininterruptamente desde 2003 nós viemos realizando todos os anos festivais e beneficiando quadrilhas. Hoje há editais que beneficiam e escolhem esses 21 festivais que acontecem entre os meses de junho e julho e um campeonato estadual que reúne as campeãs de cada uma dessas etapas. Sem quadrilhas adultas também são premiadas 15 quadrilhas infantis 15 quadrilhas que nós chamamos da diversidade aí incluem-se quadrilhas escolares quadrilhas de idosos quadrilhas de capoeira nós temos uma capodrilha que é uma quadrilha que mistura capoeira com quadrilha e outras possibilidades dentro dessa diversidade e temos muito recentemente de 2022 para cá ou seja estamos no terceiro ano as quadrilhas da cultura do campo quadrilhas camponesas que são as quadrilhas dos assentamentos do MST 10 quadrilhas dessa categoria são também premiadas esse incentivo no ano de 2024 ele supera os 5 milhões A gente vai aproveitar para pegar mais um trechinho dessa entrevista feita pelo repórter do Brasil de Fato Ceará Francisco Barbosa ele lembrou ao pesquisador Aterlani sobre o São João da Reforma Agrária realizado pelo MST do Estado dessa forma convidou para opinar sobre as quadrilhas juninas como espaço de luta popular É importantíssimo falar sobre isso Francisco eu falava das quadrilhas temáticas a partir dos anos 90 as quadrilhas começam a trabalhar especificamente com o tema esses temas eles são sobretudo temas políticos temas sociais é claro que as quadrilhas do MST elas trariam a sua experiência e a sua vivência eu vou lembrar uma quadrilha infantil e aí vai me falhar é claro qual assentamento era porque eu vim em 2019 em 2019 nós estávamos fazendo em Xeramubim a final do Ceará Junino e todo dia uma quadrilha infantil faz a abertura ela se apresenta como uma abertura daquele festival e nos veio uma quadrilha do assentamento eu acho que era do 25 de março não tenho certeza certo mas acho que era era de lá e ela nos traz um tema sobre a educação e naquele momento era o momento dos cortes que nós estávamos sofrendo com o governo Temer e você imagina o que é importante interessante impactante ver crianças dançando quadrilha mantendo uma tradição cultural secular para nós e fazendo política desde cedo desde criança porque os meninos entravam e as cores verde e amarelo estavam lá que nós conseguimos buscar novamente para nós ela pertence a todos nós a bandeira estava lá presente os livros estavam presentes o marcador da quadrilha que é uma figura bem importante era um professor representava um professor então era toda a educação ali presente no momento em que a educação estava sendo muito abalada pelos cortes sucessivos que tinha a gente tem também uma presença muito forte das questões étnico-raciais nos temas de quadrilha a cultura negra é trazida em cena ano passado nós tínhamos uma quadrilha que falava sobre o Rio São Francisco ela trouxe São Francisco essa figura importante histórica que sempre cuidou dos pobres e ela trouxe junto de São Francisco Oxum Orixá das Águas Doces você pensar nessa junção que a gente a gente que vive num país que tem tanta intolerância religiosa é importantíssimo vou lembrar no contexto do que nós estamos falando aqui do MST a quadrilha Festeja Ceará lá do Vale do Jaguaribe trouxe em 2018 a vida do Zé Maria de Tomé esse líder do MST que foi brutalmente assassinado ali porque lutava pela coletividade contra os agrotóxicos etc essa história ano passado algumas quadrilhas tematizaram a Margarida Dias outra lutadora pelos trabalhadores em terra e por todos os trabalhadores então essas temáticas elas estão muito presentes hoje eu defendo essa ideia de que as quadrilhas elas são um ato político e um ato pedagógico muitas coisas que a gente nunca estudou na escola e que dificilmente vai estudar as quadrilhas trazem para o Arraiar os campos de concentração que existiram aqui em 1932 é um fato histórico que não está nos livros didáticos mas três quadrilhas já encenaram então eu estou lá assistindo sou uma daquelas mil, duas mil pessoas que assistem uma apresentação nunca escutei nunca li nunca soube nunca estudei que houve campo de concentração no Ceará uma política pública que exterminou muita gente muita gente pobre muita gente preta durante esse período da cerca de 32 e a quadrilha me ensina isso então ela é de fato um ato pedagógico e um ato político uma outra coisa para a gente fechar essa conversa aqui sobre essa questão é a presença do público LGBT hoje nós temos várias rainhas mulheres trans quando eu comecei a dançar ali no final da década de 90 pessoas trans que nem eram vistas assim a gente usava e muito pejorativamente o termo travesti naquele momento as travestis não podiam dançar como mulheres porque inclusive era chamado de os travestis e aí tinham que amarrar o seu cabelo cortar o seu cabelo botar dentro do chapéu para poder dançar e vestir uma roupa masculina isso é uma violência muito grande hoje nós conseguimos superar totalmente ainda não mas conseguimos superar muito com a presença delas e com a luta delas no movimento junino essas pessoas todas as pessoas são acolhidas mas essas especialmente e aí eu acho que tudo isso configura essa perspectiva e encerrando mesmo as quadrilhas do movimento sem terra elas são importantíssimas elas entraram há dois anos como eu dizia nesse edital do Ceará Junino entraram com dez vagas pode ser que a gente amplie essas vagas pode ser que a gente entenda a importância desses grupos porque nós temos mais de trinta grupos de quadrilha nos assentamentos tem quadrilhas de assentamento que já tem mais de vinte anos então é importantíssimo reconhecer e incluir esses grupos de forma mais específica na política pública também que maravilha gente com certeza as festas juninas também são um espaço de disputa por um modelo de sociedade preservar e garantir a diversidade e pluralidade é um dever do Estado brasileiro que deve sempre ser cumprido viva o São João Programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde bem-estar comida e agroecologia E pra ninguém esquecer a gente tem um encontro marcada de segunda sexta-feira sempre a partir das onze horas da manhã a gente chega junto pela Rádio Brasil de fato pro mundo inteiro por meio da internet a partir da uma hora da tarde você confere o nosso programa aqui na nossa parceira RBA Rádio Brasil atual 98,9 FM aqui em São Paulo lembrando também que você pode conferir o nosso programa nas principais plataformas de podcast como Spotify Deezer, iTunes e Google Podcast Você adora ler? Ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil Este é o Clube do Livro da Expressão Popular Para saber mais acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano Assine agora! Expressão Popular 20 anos na batalha das ideias A edição do Bem Viver de hoje está chegando no fim mas antes a gente tem uma tarefa olha, eu vou dizer que é um desafio eu até poderia dizer que é o maior desafio que o Bem Viver já enfrentou mas acho que seria um pouco de exagero da minha parte mas não é para muito menos não viu? A gente vai celebrar agora a gente tem a tarefa de comemorar os 80 anos de vida de Francisco Buarque de Holanda o nosso querido Chico Buarque que está completando 80 anos nessa quarta-feira dia 19 de junho de 2024 ele que nasceu em 1944 e está completando essas 8 décadas de vida muito bem vividas e muito bem produzidas em pró da arte brasileira e não só disso de toda a militância de todos os movimentos populares um aliado de primeira hora de toda a democracia brasileira a gente tem que ser muito grato a Chico Buarque de Holanda por tudo isso que ele fez e segue fazendo porque ele já lançou pelo menos 50 álbuns entre discos gravados em estúdio ou apresentações ao vivo mas segue atuando segue compondo segue uma pessoa extremamente fundamental para a gente entender os rumos do país bom, eu não vou ficar sozinho nessa missão de celebrar os 80 anos do Chico e para isso a gente convidou também um aliado de primeira hora aqui do Bem Viver que é o nosso querido pesquisador e historiador musical Ivan Lima ele que vive em Portugal onde estuda na Universidade de Porto segue aprofundando seus estudos musicais e ele também é dono do canal O Que Cresceu Ouvindo que está no Instagram e outras plataformas uma ferramenta importantíssima para a gente entender mais sobre a música popular brasileira bom, desde agora Ivan que prazer te reencontrar amigo, obrigado pela disponibilidade e aceitar essa missão dificílima de celebrar 80 anos de vida de Chico Buarque de Holanda Obrigado Lucas obrigado todo mundo do Brasil de Fado é sempre um prazer estar com vocês é uma missão um pouco ingrata mas em compensação também muito prazerosa muito divertida e que honra a gente fazer parte desse momento histórico poder conviver com Chico Buarque de Holanda em tempo real dentro da história uma alegria perfeito Ivan você tem muita razão tanto quanto é um desafio é também um prazer um deleite poder estar aqui ser contemporâneo Chico Buarque de Holanda e estar aqui prestigiando os 80 anos de vida dele poder fazer essa varredura é claro que a gente não vai dar conta de falar dessas oito décadas mas enfim vamos conseguir pincelar um pouquinho até porque olha só Ivan eu preparei aqui rapidamente um compilado de todas as premiações apenas as premiações que o Chico Buarque já recebeu ao longo da sua carreira e olha só vai muito além da música a começar pelo prêmio Jabuti ele já ganhou quatro edições desse que é o principal prêmio de literatura brasileira ele ganhou nas edições de 92 2004 2010 e também 2017 ainda agora falando de música ele ganhou o festival da canção da música popular brasileira o mais importante na época em 1966 imagina já na década de 60 ele já estava se tornando um expoente da música mais recentemente agora em 2019 ganhou o prêmio Camões esse você pode falar melhor pra gente porque foi justamente aí na terra de onde você está falando em Portugal e é muito curioso que apesar de tudo isso que a gente está comentando aqui o fato mais recente da vida dele foi o que? que nesse final de semana ele estava em Paris ao lado do craque de futebol aposentado o Raí e os dois estavam o que? protestando contra o avanço da extrema direita especialmente na França mas a gente sabe que é uma situação de outros países vizinhos na Europa mas eles estavam especificamente falando da situação da França e estava lá Chico Borch de Holanda com uma camiseta do MST algo que ele nunca teve medo de vestir ao longo de toda sua carreira musical é muito curioso isso né Ivan como desde o princípio ele sempre carregou ele sempre militou sempre levou o combate a sua ideologia junto com a música e eu fico aqui pensando longe de mim querer apontar o dedo pra quem foi o maior quem foi o principal eu sei que isso é uma questão que não existe né quando a gente fala do mundo da arte por exemplo mas eu fico pensando será que a gente pode falar que em termos de artista militante artista que levou a luta os movimentos lado a lado com as composições será que a gente pode colocar o Chico Buarque nesse status de principal essa principal figura que conseguiu juntar a música e a luta por direitos é polêmico falar isso né uma vez que quando a gente escolhe um a gente acaba deixando o outro de lado a escolha é algo muito ingrato muito difícil né na economia a gente chama de custo e oportunidade quando você escolhe uma coisa você deixa outra eu talvez não me atreva a dizer que ele é o maior em relação aos outros que eu também admiro tanto mas me atreva a dizer que sem dúvida é um dos maiores artistas da história do país eu digo isso não só do século XX do século XXI mas em toda a história do Brasil enquanto nação sabe dificilmente outro artista ou outros artistas assim vão conseguir ter um alcance tão grande em todas as dimensões da arte e na importância política eu falo isso porque ele também é parceiro de temporada do Gilberto Gil do Paulo César Pinheiro que aí concorrem a esse entre aspas prêmio de maior artista agora sem dúvida eu acho que é um artista que sempre deixou pelo menos em toda a sua carreira sua convicção política muito clara e assim sempre teve uma linha ideológica muito firme nunca foi de gaguejar em relação às suas escolhas políticas sempre manteve a sua ligação pelo menos pública a partir de esquerda a importância e a preocupação com os movimentos sociais e boa parte das suas obras falam sobre isso uma parte da sua obra está muito ligada ao lirismo uma parte do amor do romance outra está muito ligada à parte política de uma maneira um pouco mais incisiva à resistência durante a ditadura militar e outra também a parte política ligada a esses movimentos sociais que vão se diluir também não só na música mas também no teatro o Chico Duarte também recebeu vários prêmios por ser um grande escritor e de certa maneira até no cinema onde algumas obras foram adaptadas o Chico também tem as suas contribuições portanto eu acho que é um artista que é fundamental na compreensão da história da música brasileira na história do Brasil só se compreende o país se se compreender a obra do Chico Buarque e vice-versa só se compreende a obra do Chico se você compreender o país é um artista dialético para o Brasil um artista que está vivendo oito décadas ainda produzindo incessantemente fazendo turnês não só pelo Brasil pelo mundo e também esse lado como você falou o Chico Buarque é um artista que aonde foi não só no Brasil mas na França onde ele também tem casa em Portugal onde ele é uma figura muito querida por tudo que fez aqui em relação ao Tanto Mar as canções leva o seu lado ideológico a sua canção para esses lugares então ele teve associado ao longo da sua vida a outros poetas internacionalmente conhecidos como Vinícius de Moraes o próprio Don Jobim e ele sempre levou não só o lado lírico não só o lado poético mas também o lado político nas canções e nas entrevistas e nas ações especificamente por exemplo essa que está numa manifestação contra o sistema direita com a camisa do MST está sempre apoiando aquilo as próprias partidas de futebol do Politeama que ele fazia estava sempre carregado também de colegas com as convicções políticas parecidas com certeza com certeza com certeza deixa aqui me retratar Ivan eu queria te colocar nessa fogueira de dizer se é o maior ou não o maior artista porque realmente isso é uma questão que a gente nunca vai poder decidir seja qual o artista que for só que realmente colocar a figura do Chico como uma pessoa diferenciada um artista diferenciado de no auge dos seus 80 anos de vida conseguir manter sua convicção política e levar isso para todos os extremos para todos os cantos que ele vai é sem dúvida um marco uma referência então eu já até fico pensando Ivan é possível imaginar Chico Buarque de Holanda sem a sua manifestação política e mais do que isso você acha que tudo isso que ele carrega desde as suas primeiras composições das suas primeiras canções que tudo coincide com o início da ditadura militar brasileira com o período mais difícil de produzir artes com onde a censura era mais intensa você acha que toda essa convicção dele acabou engrandecendo ainda mais ele ou de certa forma até escanteou ele em algum momento porque ele justamente estava compondo em um momento que todos os olhos eram contra esse tipo de manifestação os olhos pelo menos as autoridades então tu acha que essa convicção política que ele carregou ao longo de toda sua carreira desde o princípio até hoje colocou ele como exaltou ou talvez até tenha diminuído um pouco da intensidade dos locais que ele poderia ter chegado não eu acho que eu acho que exaltou e criou o Chico ele vem também de uma família tradicional no meio intelectual brasileiro o Aurélio Buarque de Holanda o Sérgio Buarque de Holanda o pai do Chico Buarque um dos grandes pensadores da formação do Brasil no Raiz do Brasil num clássico então é aqui parado ali é o Gilberto Freire é o Caio Prado Júnior está ali o Sérgio Buarque de Holanda de Holanda figurando entre os grandes pensadores do Brasil e o Chico vem desse DNA é óbvio que isso de alguma forma deu ao Chico uma certa mais liberdade do que outros que escreveram durante a ditadura militar no sentido da repressão claro que ele foi reprimido mas imagina que o Chico Buarque por exemplo não sofreu em termos de tortura que sofreu o Geraldo Azevedo que é nordestino pobre em compensação também o Chico pôde ser um pouco mais incisivo e ele sabia disso então isso foi muito importante ele sabia do lugar que tinha o berço que tinha e até onde ele podia chegar e foi forçando politicamente a origem que tinha isso é muito importante para o Brasil porque as pessoas que vinham de origem mais humilde não tinham metade daquele limite para alcançar então o Chico eu posso até fazer uma referência com o Guilherme Boulos que é tipo assim claro ele sabia que tinha para onde ir se tudo desse errado ele sabia que se o bicho pegasse alguém ia interceder por ele e mesmo assim ele fez questão de fazer então eu acho isso de uma ação política muito generosa muito bonita para a história do país ele tinha tudo ele não precisava fazer aquilo que fez e fez muita coisa sempre pensando no bem-estar coletivo eu acho que engrandeceu ele em todos os aspectos porque como eu falei para pensar um país para todos você não precisa ser necessariamente pobre você pode ter nascido com uma condição boa e até bom era bom que os ricos pensassem mais nos pobres do que os pobres nos próprios pobres sabe então o Chico estudou o país e arrumou uma forma de contribuir para o Brasil naquele momento e a forma dele foi incrível porque foi um momento em que ele usou a canção é um instrumento político muito rápido em 3, 4 minutos você passa a mensagem é um instrumento lúdico mas também é um instrumento que de certa maneira entra permeia lugares sem que se perceba através das metáforas é como se fosse assim é uma mensagem subliminada como se fosse água entra nos cantos e muitas vezes não se percebe que entrou eu acho que o Chico Buarque foi super importante para isso para a música brasileira por despertar em outros artistas aquela possibilidade de fazer aquele tipo de canção usar sua erudição para enfim enfrentar o regime e para chamar pessoas porque o Chico também não só enfrentou mas ele convocou de uma certa maneira aquilo e também sabendo misturar o que havia de clássico porque o Chico herda muito da Bossa Nova seja da música mas também da literatura com aquilo que havia também do que estava sendo produzido no momento com o país daquele momento então ele é político mas ele também tem uma noção do que é dos antigos o Chico Buarque vai resgatar aqueles personagens dos anos 30 e 40 que se falava do samba do samba do Getúlio Vargas que eram censurados a trazer de volta o Juca no primeiro disco dele depois ele vai falar do pedreiro no construção isso são personagens típicos dos anos 20 30 e 40 que ele resgata pela influência de família e isso é muito interessante mostrar que muita coisa do Brasil não tinha mudado assim como a repressão também não mudou então eu acho que o Chico se tornou muito maior pelo que ele fez ele teve um salto muito grande virou uma referência é reverenciado por todo mundo e como eu falei internacionalmente depois criou o Codinomes foi para o Exílio para fora do país depois voltou enfim o Chico foi muito censurado eu não posso dizer que é o mais censurado porque isso é tudo número são números e a gente teria que fazer uma contagem mas foi um artista muito censurado em vários espectros é importante a gente falar disso o Chico teve censurado teve censuradas músicas capas de disco peças de teatro enfim ele foi censurado e o nome Chico Buarque já era o alvo da ditadura militar como eu falei a repressão chegou ao caráter físico dele ser constantemente violentado fisicamente mas é claro que mesmo sendo Chico Buarque ele tinha medo por isso que ele foi para fora do país eu acho que ele é um figura fundamental para se entender a canção brasileira porque ele também inaugurou a era dos festivais basicamente ele não ganhou o primeiro mas ele já está no segundo está no terceiro e tal e depois disso os festivais são sempre lembrados sempre o Chico Buarque associado aos festivais com a banda Roda Viva o Chico é um grande nome dos festivais da canção com certeza com certeza uma história que atravessa gerações e como você bem falou gabaritou todos os tipos de censura que a ditadura conseguiu impor estava lá Chico Buarque ali sempre ali o aluno número um da ditadura militar para conseguir incomodar cutucar com todos os tipos de vara Ivan para fechar nossa entrevista eu ia dizer para você trazer uma música mas talvez seja muito ingrato escolher uma música de toda a carreira desse brilhante artista então de repente eu vou propor aqui um negocinho para ficar um pouco mais fácil para todo mundo vou dizer para você indicar um álbum contar um pouquinho da história desse álbum e de repente a partir desse álbum a gente escolhe uma música acaba sendo uma música no final das contas mas pelo menos tem um contexto que ajuda todo mundo a não ficar com uma sensação ingrata de ué por que não escolheu aquela que é mais famosa enfim quero saber o que tu acha da proposta eu aceito a proposta como eu falei é muito difícil no universo desse você escolher uma canção claro que isso para cada pessoa tem a ver com o momento de vida que a pessoa está passando mas só para eu falar um pouco sobre antes de chegar nesse disco eu acho que o Chico é um pouco isso o Chico é poeta é político é cronista é futebol é samba sabe é o Brasil misturado em tantos discos dele então eu vou sugerir um disco que eu acho que é um disco que traz um pouco desse eclético Chico Buarque que é o disco de 78 que é aquele disco famoso da o Chico com as samambaias atrás é um disco que tem Feijoada Completa tem Cálice que é uma parceria do Chico Buarque com Gilberto Gil pouca gente sabe e que é uma canção que foi censurada durante o começo da ditadura aí a gente está em 78 em ditadura mas já está no processo de abertura traz Trocando Miúdos que é uma parceria dele com Francis Reim O Meu Amor com aquela gravação famosa da Elba com a Marieta Severo Homenagem ao Malandro uma canção incrível e famosa também até o fim O Anjo Safado O Chato do Querubim tem até uma certa eu acho que é uma referência ali ao Casimiro de Abreu O Pedaço de Mim Pivete A Pequinha Serenata O Tanto Mar e por fim é a canção Apesar de Você que tinha sido censurada durante a ditadura como single e só saiu também em longplay portanto minha indicação é esse disco apesar de que é a música do Chico Buarque que eu mais gosto até hoje desde criança não é desse disco é a música que mais me toca desde criança de fato é o Meu Guri a música do Chico muito famosa mas o Meu Guri não faz parte desse disco mas eu acho que esse disco é um disco emblemático e que abarca muito a obra do Chico nos seus mais variados aspectos feijoada completa coloca água no feijão está todo mundo voltando e a gente associando também essa questão do MST de usar o feijão essa ideia de colocar sempre um pouco mais de água eu acho que o Chico Buarque foi um cara que colocou muita água nesse feijão da música brasileira multiplicou a arte nacional então é um disco importantíssimo para mim o mais essencial não é o mais culto mais celebrado as pessoas gostam muito de um ou de outro mas enquanto obra completa eu acho que a glutina tudo que ele fez e minha canção favorita é sem dúvida sem dúvida o meu guri desde que eu sou pequeno também tem muitas outras mas eu acho que são coisas que tocam em mim e por fim Lucas também a ideia de lembrar que o Chico também é muito compositor também muitas cantoras ficaram conhecidas por gravarem canções do Chico a Aziz Imposse a Maria Bethany então o Brasil também ouviu o Chico por muito tempo e outras vozes às vezes nem sabia que era o próprio Chico então o Chico está em todos os lugares está em todas as vozes e tem essa ideia também de ter feito muito a música pensando no universo feminino que também é uma coisa bonita a mulher cantando pensando nesse universo feminino portanto eu acho que eu termino com essas palavras pronto que maravilha Ivan Lima pesquisador e serador musical dono do canal O Que Cresceu Ouvindo muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui celebrando a vida de Chico Buarque de Holanda que completa 80 anos nessa quarta-feira e vamos então ao pedido de Ivan ele que trouxe essa história tão bonita essa metáfora tão bacana dessa música feijoada completa um clássico absoluto de Chico Buarque mas que tem todo esse contexto que relaciona com o MST que coleciona também com a história do Brasil com toda essa diversidade musical que é o nosso país e também é o próprio Chico Buarque de Holanda então bora botar mais água nesse feijão e celebrar 80 anos de vida de Francisco Buarque de Holanda Mulher você vai gostar tô levando uns amigos pra conversar eles vão com uma fome que nem me contem eles vão com uma sede de anteontem salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão e vamos botar água no feijão Mulher não vá se afobar não tem que pôr a mesa nem dar lugar põe os pratos no chão e o chão tá posto e prepare as linguiças pro tiragosto buca açúcar cumbuca de gelo limão e vamos botar água no feijão Mulher você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar arroz branco farofa e a malagueta a laranja a baía ou da seleta joga o paio carne seca tocinho no caldeirão e vamos botar água no feijão Mulher depois de salgar faça um bom refogado que é pra engrossar aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira diz que tá dura pendura fatura no nosso irmão e vamos botar água no feijão e com essa feijoada completa a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui lembrando que amanhã estamos juntos sempre a partir das 11 horas da manhã você confere pela radiobrasildefato.com.br e a partir da 1 da tarde a gente chega junto pela Rádio Brasil Atual RBA 98,9 FM na Grande São Paulo o nosso programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria diária de divulgação aqui a gente aproveita pra agradecer esses veículos por estarem com a gente o Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify Deezer iTunes e Google Podcast a apresentação deste programa foi de Lucas Weber roteiro de Daniel Lamir edição e produção de Camila Aguiar Daniel Lamir e Douglas Matos trabalhos técnicos Gilua Gatinoni Edilson Oliveira e André Parochi coordenação de rádio TV Muniz e Ravena diretora de programas de áudio Camila Salmazo direção executiva Nina Fidelis apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato até amanhã gente tchau tchau você ouviu o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde bem estar comida e agroecologia produção Rádio Brasil de Fato Rádio Brasil